Música Resultado de uma ronda rotineira, policiais do grupo de intervenção rápida ostensiva Giro apreenderam crack, dinheiro, celulares e outros objetos às 10 horas e 45 da noite de segunda-feira no bairro Mendonça Clark, em Parnaíba. Os policiais viram Danilo Santos da Silva, de 23 anos, em frente a uma residência e suspeitaram de que era usuário de drogas. Ele entregou uma boca de fumo que provavelmente pertence a Alexandre José Lopes da Silva, de 27 anos, conhecido Gaguin. A polícia acredita que ele é traficante de drogas. Mais uma vez a gente está fazendo rondas ali no Mendonça Clark, ali é uma área também que o tráfico está reinando ali. A gente sabe de umas bocas de fumo ali, supostamente, bocas de fumo, a gente está intensificando as rondas ali. Numa dessas rondas, a gente avistou numa residência do Gaguin aí, um viciado lá na frente da casa dele. A gente já sabia que lá era supostamente uma boca de fumo. A gente abordou o viciado lá, juntamente com ele, no momento que ele estava entregando a droga para o viciado. E aí encontramos essa quantidade de droga e dinheiro aí na posse do mesmo. Com Alexandre José Lopes, o Grupo Giro apreendeu 35 pedras de craques, 5 gramas da mesma substância, 47 reais em dinheiro, 3 celulares, 2 pneus de bicicleta. Alexandre admitiu a posse da droga. Alexandre, conta pra gente, você estava começando a vender droga agora pela noite? Já. Mas você tem o costume de fazer isso, né? De vender pedra de craque? Não, não. Agora, esses celulares que foram apreendidos, de quem são? Foram produto de pagamento de droga? Eu comprei mesmo, lá no centro. Tudo a gente tem nota fiscal. Tanto como, sei lá, as calhas, tudo a gente tem nota. O caso foi levado à central de flagrantes. A droga estava começando a ser vendida quando a polícia desarticulou o esquema.